Música Superior Tribunal de Justiça decide que a advogada deve ter a prisão domiciliar revista pelo Tribunal de Justiça do Pará. A advogada seria responsável por um esquema de lavagem de dinheiro em que pedia vantagens em nome do esposo, que é major da polícia militar. De acordo com o processo, a advogada é acusada de participar de associação criminosa especializada em clonagem de veículos, crimes contra a administração pública, homicídios e tortura, além de possível constituição de milícia privada, composta por policiais militares e particulares. A ré ainda estaria respondendo a outros processos criminais e teria ameaçado de morte o juiz responsável pela causa, o promotor de justiça e uma autoridade policial. O Tribunal de Justiça do Pará determinou a mulher à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, alegando que a unidade prisional onde ela ia cumprir a pena não possuía sala de Estado Maior, uma instalação própria para advogados, como prevê o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o Ministério Público do Pará discordou da decisão da Justiça paraense. Segundo o órgão, a simples ausência de sala do Estado Maior não autorizaria a prisão domiciliar e a decisão facilitaria a advogada a colocar em prática as ameaças. O ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, analisou o recurso do Ministério Público do Pará e decidiu que o pedido para a advogada não ter direito à prisão domiciliar e ser dirigido a uma cela especial deve ser analisado com urgência pelo Tribunal de Origem.